Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Vocês sabem o significado da sigla ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, conheço. Bom, o Estatuto é um documento que dita normas a respeito da defesa dos direitos e proteção da criança e do adolescente. A função é proteger as crianças. Vocês sabem de alguma lei que tem aqui dentro? É o direito de uma criança, ter uma família. O direito à vida, à saúde, à escola, ao lazer, aos esportes, a se expressar. Criança e adolescente tem preferência no atendimento médico. Principalmente o direito à vida e liberdade, né? Quais são os principais problemas que o nosso país possui em relação às crianças e adolescentes? Um grande problema é a questão da violência, seja essa violência física ou moral. Muitas crianças trabalham, sendo que não podem trabalhar. Criança e adolescente não tem que se preocupar em ganhar dinheiro naquela idade. Tem que se preocupar em estudar para que tenha um futuro melhor. Porque se não estudar, não vai saber ler, não vai saber escrever. E isso é uma das coisas mais importantes quando a gente crescer e virar adulto. E não vai conseguir arranjar um emprego. Se a gente não brincar, não se divertir sendo uma criança, quando a gente crescer a gente não vai poder também. Vai ter que trabalhar, vai ter que conseguir tudo. Porque aí a gente não vai ter tempo para brincar, por isso a gente tem que aproveitar a infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. Conheça bem esses direitos e saiba, se eles não forem respeitados, você pode e deve chamar o Conselho Tutelar da sua cidade.